Descrença de Laura Margarida de Queiroz Quis crer em Deus, não tive a graça de ser crente Quis crer na glória e ela negou minha mão a vara Tentei crer na alegria e achei unicamente Fantasia e ilusão, onde prazer sonhara Será tudo mentira então, pois tudo mente? Vou crer então na luz, na luz serena e clara E para olhar a luz, fitei o sol de frente Cegou-me a luz do sol, a luz já me enganara Vou crer então no amor, no amor forte e profundo No amor que é mais que a vida e que domina o mundo No amor a mais divina entre as paixões humanas E amei, tive um momento, a doce ingenuidade De procurar no amor a expressão da verdade Ó dor, eu creio em ti Que só tu não engana www.poeteiro.com Que só tu não engana Que só tu não engana Que só tu não engana